Pra discutir com a galera, viajar com a moçada, tem que ter, não tem segredo, essa é minha jogada, paga conta todo mês, gasta tudo de uma vez, tem que ter algum no bolso para não perder a vez. Dinheiro no bolso, dinheiro no bolso, dinheiro no bolso, dinheiro no bolso, dinheiro no bolso.